Em Leos, cerca de 200 gramas, 250 gramas na verdade, de crack foram apreendidos na tarde de ontem. Na ocasião o homem foi preso, traz aqui na tela a balança aí. Mais uma apreensão da CIP Cacaueira, realizada aqui no município de Leos, na tarde dessa terça-feira, por volta das 15 horas e 30 minutos. Para falar sobre essa apreensão dessa droga, está aqui ao meu lado o sargento Jorge Carvalho. Sargento, como se deu essa apreensão e se esse rapaz já tem passagem aqui pela polícia? Boa tarde. Hoje nós, quando chegamos na unidade, recebemos o SPO de uma operação em conjunto com a Rondesp, a CETO. Nós deslocamos para o local, nós deslocamos para o Morro do Macaco e a minha guarnição desceu em diligência, em uma escadaria. E ao avistar tinha três elementos. O alimento, quando avistou a presença da polícia militar, eles tentaram correr, nós demos a hora de prisão e na abordagem encontramos aquela pedra de crack, aproximadamente 250 gramas. E logo após trouxemos mesmo para a delegacia. Agora, já está averiguando se o Wagner Santos, de 30 anos, ele já tem passagem aqui pela polícia, um velho conhecido da polícia ou não? Segundo informações, quando eu cheguei aqui na delegacia, ele é o tal do Massa Massa e já tem outras entradas aqui na delegacia. Obrigado, Sargento, pelas informações. É o trabalho da polícia militar nas ruas aqui de Ilhéus, combatendo a criminalidade. Com imagens de Sebastião Ribeiro, Renato Santiago para o Balanço Geral.